Música Bom dia! Bom dia! Bem-vindos ao Primeiro Cozinhar Juntos! Bem-vindos! Amigos, primeiro, antes de começarmos, digam se estamos em direto ou não. Sim, isto aqui é a regra do canal. E estamos aqui a descobrir isto tudo sozinhos. E outra coisa, em princípio, o som deve estar melhor. Porque houve aqui um upgrade. Eu acho que sim, digam aí, digam aí. Bom dia! Digam se já estamos em direto. Começou. Está sem som. Está sem som, deve ser a intro, porque está sem som. Bom dia! Yay! Bom dia! Nós não temos ainda nenhuma intro assim oficial para o Cozinhar Juntos, mas pode ser que todos juntos possamos descobrir aqui qualquer coisa. Sim! E digam-me só, como é que está o som? Como é que está o som? E reparem só, que nós conseguimos pôr a imagem. Sim, a imagem e o som supostamente estão melhores. Nós fizemos aqui um upgrade, gente. Fizemos aqui um upgradezinho. Está muito bom! Top! Obrigado, Patrícia! O som está espetacular! Yes! Nós tivemos aqui horas, pessoal, ontem. Vocês não têm noção. Sério, vocês não têm noção. Deixem-me só fazer uma coisinha. Vocês não têm noção o que nós passámos ótimo para pôr isto aqui em condições. Reparem que já não estamos achatados. Sim, já estamos com a nossa forma direta, portanto estávamos tipo meio achatados. Estamos em 1080p e estamos com o som do costume dos vídeos. Para isso, gente, isto é como se fosse um vídeo em direto. Isto é um vídeo em direto. Isto é um vídeo em direto. Olha, vamos aqui só a algumas regras que é, principalmente, não há tempo para este direto. Nós estivemos aqui meia hora, estamos meia hora. Se tivermos uma hora, estamos uma hora. Se tivermos duas horas, estamos duas horas. Não há tempo. É o tempo que nós precisamos para fazer o prato. Porque, gente... Sem pressa, por favor. Nós queremos, de alguma forma, ajudar. E é o seguinte. Nós, por norma, somos melhores nos salgatos. Por isso, eu acho que na hora de almoço, nos salgatos, nós vamos ter mais sorte. Por norma, tu és melhor nos salgatos. Não só fazê-los comer com medo. É comer também. Mas pronto. Bom dia, bom dia, bom dia. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por estarem aqui. Estou a ver aqui muito pessoal do AS11. Quem é que vai cozinhar também? Quem é que tem aí a... É assim, para a semana, nós vamos dar com mais tempo os ingredientes. Eu sei que nós, esta semana, demos um bocado em cima da hora porque nós lançamos a novidade de segunda-feira e não podíamos lançar antes. Por isso, por isso pedimos desculpa, mas, para o próximo Cozinhar Juntos, vamos lançar os ingredientes provavelmente no domingo. Ou se calhar até sábado. Ou até sábado. Para vocês terem tempo para irem comprar as coisas com calma ou ao supermercado se precisarem de ir. Por isso, na próxima terça-feira tem confiança de que vamos ter muitos mais a cozinhar. Muito mais. E, pessoal, isto agora vai ser aqui. Vamos ver como é que isto corre. Isto indo para mais. São coisas... Nós vamos fazer os pães recheados e isso nós costumamos fazer a broa recheada. Só que nós pensamos vamos adaptar isto de nós. Então, decidimos adaptar com os pãezinhos. Há gente que cai, há gente que não vai. Boa! Eu adoro a cozinhar. É isso. Quem não puder cozinhar, ao menos, olha, ouve-nos. Nós vamos fazer tudo com muita calma. Por isso, vais ter muito tempo. Quem vai cozinhar vai ter muito tempo para fazer as coisas. Nós somos muito lentos. A ideia é vocês estarem a fazer ao mesmo tempo que nós. Exatamente. É uma coisa diferente do que nós costumamos fazer. Porque eu estou habituado, por exemplo, nos vídeos a cortar tudo. Tipo, corta, corta, corta. E nos direitos às onze é tipo, João, anda embora. Temos que ir. Então, hoje não. E nós nos às onze costumamos fazer doces. Costuma ser a especialidade aos onze. Hoje é a primeira vez que eu vou fazer o que vou fazer. Eu nunca fiz. Tipo, eu nunca fiz. Já comi muitas vezes aqui em casa. Já. Porque a minha mãe faz. A minha irmã faz. O Pedro faz. Sim. E eu fiz. Olha a cabeça, Pedro. Opa, vocês não têm noção às vezes que eu tenho batido com a cabeça aqui nos últimos tempos. Eu já nem consigo fazer nada. Fora às vezes que nós não pomos no canal ele a bater com a cabeça. Porque são muitas. São muitas. Ora bem. Vamos lá. Querem ir começando? Vamos começar? Só uma coisa que nós não tínhamos na lista que nós vamos usar aqui. Porque é mais fácil que é. Nós vamos usar a Yami para triturar tudo. Mas se tu tiveres uma trituradora qualquer, seja qual for, podes usar. Nós é que vamos usar a Yami porque é tudo lá para dentro e está feito. Acho que vou reduzir um bocadinho o som. Também estava a pensar nisso. Acho que vou reduzir sim um bocadinho o som. Eu acho que o som está melhor assim. Acho que assim não explode. Não vou reduzir mais um bocadinho. É mais único. Assim porque isto vai para o vermelho e nós queremos que fique só no verde. É isso. Assim. Eu acho que assim não explode. E nós não precisamos falar muito alto. Se falarmos assim acho que sim. Olha, a Marta diz eu não tenho natas para fazer a massa. É o seguinte. É verdade. Nós não tínhamos noção mas pelos vistos há aqui uma discórdia muito grande sobre se meter natas na carbonara. Pelos vistos a carbonara não leva natas. Depende. Há quem meta e há quem não meta. A receita original não leva natas. Eu sei. Nós aqui em casa é que pomos. Nós pomos sempre. Porque primeiro nós somos muito lambareiros e achamos que não fica tão seco. Gostamos mais do sabor das natas do que dos ovos. Porque se pusermos só ovos e eu gosto muito de queijo mas o João não gosta muito de queijo. Sim. Para aquilo ficar bastante tumido é preciso pôr muito queijo. E eu não sou assim tão fã de queijo quanto isso. Para aquilo saber muito a queijo. Por isso nós pomos as natas para ficar mais cremoso. Mas vocês não têm que pôr. Não. Quem não tiver natas mete os ovos. Gemas. Gemas ovos. Sim. Mete os ovos. Não precisa pôr mais nada. É isso. Por isso não tem que pôr as natas porque recebemos muitas mensagens. Pessoal. Sim. O pessoal estava indignado. Não sei se sabem meninos mas a carbonara não leva natas. Pedro não. Como assim? Não leva natas? Aqui em casa eu não sei o que é que é que o meu carbonara sem natas aqui em casa. Por isso... Não sei. Põe um som mais alto. Mas nós achamos que o som está melhor assim. Então eu meto. Pronto. Eu meto mais um bocadinho alto. Pronto. Ok. Pronto. É que eu tenho medo que isto explode. Eu vou tentar fugir aqui do exaustor. Ok. Porque isto... E vou dar a vez ao Sr. João. Pronto. Vamos ficar a falar do que é que vamos fazer hoje. O Pedro já falou da carbonara mas vamos também fazer pães recheados. Por norma é broa recheada. Mas nós tentamos fazer dois pratos com coisas que vocês tivessem em casa. Como nós sabemos que quase ninguém deve ter uma broa aí parada, né? Em casa. Se diríamos adaptar para o pão. Porque por exemplo pode ser pão de ontem ou o pão que esteja aí já... Se for de ontem ainda é melhor. Porque está assim mais... Exatamente. Mais a sobra de ontem. Hoje é a prato. É verdade. Pronto. Olha. Ana Lopes diz. Eu meto natas. Por isso. Pronto. E Alves é como nós. Nós metemos natas e... Olha. No site do Pingo Doce diz que leva natas. Diz o Gluta. Pois é. O Pingo Doce está a ser uma Pingo Doce. O Pingo Doce e nós. O Pingo Doce é uma química do carácter. O sweet drop. Sweet drop. Sweet drop. Olha. Vamos só. Vamos lá. Acho que toda a gente já está a par dos ingredientes. Mas vamos só fazer assim um... Um recap. Um recap. Então. Para os pães recheados vai ser... A primeira coisa que vamos fazer é os pães recheados. Sendo que... Agora uma parte engraçada. As medidas que nós... As medidas que nós pusemos nos nossos stories. Sim. Foi um bocado alcalhas. Ok? Por isso vamos rezar que as medidas que a gente pôs estejam bem. É assim. Também... Faltar é que não pode faltar. Não pode faltar. Mas nós vamos... Sobrar que sobre. Guarda-se. Vocês já estão habituados ao olhómetro. Por isso... Então é... Pimento vermelho. Pimento verde. Meia cebola. Queijo ralado e mental. Queijo ralado mozarela. Duas linguiças. Maionese. E pães. Sendo que os queijos. Vocês se tiverem só a mozarela. Metem-se a mozarela. É só para ter vários tipos. É tranquilo. É tranquilo. Pronto. Em relação à carbonara. A carbonara depois bemos. Pronto. Então vamos começar com os pãezinhos recheados. O João vai começar com os pãezinhos recheados. Vamos lá. Pessoal, eu vou começar. Eu vou ter as honras de estrear o cozinhar juntos. Olhem. Eu não comi a banana hoje. Mas comi papas de aveia e que fiz. Comi papas de aveia. Eu fiz. É verdade. Foi eu que fiz. Foi eu que fiz. Minha avó disse. Foi eu que fiz. Foi eu que fiz. Por isso eu comi a avó. Foi eu que fiz. Foi eu que fiz. Ah, vamos lá. É verdade. Quem não gostar de cogumelos não tem que pôr os cogumelos na carbonara. Simplesmente não mete. Pronto. Olha, a periquidade está a ser. Só vocês para me animarem. Então, testinha. Toca a animar. Olha, um beijo para ti. Um beijo. E para qualquer pessoa que possa estar testinha. Não, vamos animar. Pelo menos, durante aqui uma hora, uma hora e meia. Esquece-se. 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 A gente vai tentar aqui fazer alguma coisa. Vamos ver. Ai, não, não liguei o forno. Eu sou esperto. Mas temos tempo. Temos tempo. Deixamos só ligar. Hoje não temos que acabar ao meio-dia, Pedro. Não, não. Hoje não há horas. Não há horas. Pessoal, quem quiser fica. Quem quiser bem da vida deles. Nós hoje vamos ser devagar. Porque eu isto tem que ser devagar. Pronto. Então eu vou começar com os pãezinhos recheados. Vamos lá, Pedro. É isso. Então, pelos vistos. Primeiro passo. Tens que separar a cebola, os pimentos e as linguiças. Porque acho que se tem que ralar tudo. Isto é, os pimentos, a cebola e a linguiça. Vai separando aí que eu vou ver. Oi, pessoal. Como é que estamos? Estamos bem? Salvaram a minha manhã, Francisco. E aí? Fiz. Olha, já está aqui separado. Nós vamos pegar na câmera e mostrar imersivamente. É, imersivamente. Como se fosse um livro. A câmera está com uma qualidade ou impressão minha. Não, está, está. Nós finalmente conseguimos pôr isto na qualidade máxima. Obrigado ao YouTube que nos ajudou. Nós estivemos a ver não sei quantos vídeos e conseguimos pôr isto direito. É verdade. O YouTube neste... O YouTube... O YouTube tu aprendes tudo. Ensina tudo. Então vais aprender agora a fazer pães. Senhorio, 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 senhorio. Então, João, diz-me, olha... Eu acho que se vê bem, pelo menos aqui esta parte, podemos estar assim ainda. Esta parte é a parte básica de cortar as coisas. Por isso, quem tiver para cortar alguma coisa em casa... Comece a cortar. Comece já a cortar. Os pimentos, a linguiça e a cebola. Sendo que... Isto é muita cebola. É meia. É só meia. É meia cebola. Neste caso, se a vossa cebola for muito grande, menos de meia. Menos de meia. Olha, nós até parece que percebemos alguma coisa disto. Eu acho uma piada. Só estou a repetir as coisas que a mãe me disse. Eu acho uma piada. É que nós estamos aqui como se tivéssemos um programa de culinária, mas tipo... Mas está-se. Não. Estamos juntos. Estamos juntos todos. Não. Ora bem, tenho aqui... Posso ser uma coisa? Disso. Nós fazemos isto por gosto. Não quer dizer que a comida fique com bom gosto. Mas nós fazemos com gosto. É verdade. É verdade. É o que importa. É o que importa. Vamos lá. Olha, vamos usar então... Temos aqui metade da cebola, já que o João já cortou. Eu não consigo cortar a cebola. O pessoal começou a chorar. Sabe uma coisa que eu acho que deve acontecer? A mim me custa muito menos cortar a cebola porque eu, como tenho lentes de contacto, há quase que uma camada extra entre a cebola e os meus olhos. Por isso é que a mim me custa muito menos. É, porque eu acho que a lente de contacto protege muito. Eu acho que sim, porque tu choras imenso com a cebola. E eu começo logo a chorar, não vale a pena. A mim não me mete muita aflição. Olha, a Matilde chegou. Oi, Matilde. Oi a todos que acabaram de chegar. Oi. Para quem acabou de chegar, o que vamos fazer é acostar no título. É. Pronto, Pedro. Esta faca não será a melhor para picar isto. Mas eu não picava. Eu cortava só assim porque isso vai à Yemi. Pronto, ok. Quem tiver aí uma máquina de ralar, o que estás a fazer, João? Pronto, uma coisa. Não sei se percebeu o que é que o rapaz está a fazer. Isto é a quantidade de cebola que eu tenho. Acho que isto está bom, Pedro. Está. Então vou cortar aos bocados. Pronto, eu vou deixar o João fazer a cena dele, porque acho que ele também merece ser criativo na cozinha. Por isso, ele está a cortar assim a cebola, mas isto depois vai ralar ali para a Yemi. Estão a ver ali a Yemi. Mas eu faço como quero. Podes fazer como quiseres. E é meia cebola. Será que alguém está aqui a cozinhar? Está, mãe? Está. Vocês estão a cozinhar conosco? Quem tiver a cozinhar, depois mete um story. Mete um story depois. Identifique-nos. Ou quem tiver aqui a ver, mete um story para nós vermos. Pessoal, é a altura de cortar a cebola. Pronto, já que tem a cebola, posso pular aqui dentro? Podes. Mete-se a cebola e depois tens que usar os pimentos. Quem só tiver um pimento, usa meio pimento. Sendo que estes pimentos são enormes. Olhem para isto. Não é tanto. É um quarto deste pimento. Quase é grande. É muito grande. A gente não mais acha que sou. Pronto. Temos a cebola. É isso. Agora vamos cortar. Ah, sim pessoal. Estamos a fazer primeiro os pães. Eu ia cortar. Porque os pães têm que ir ao forno e ainda têm que ficar para aí uns 20 minutos no forno. Por isso a gente ainda vai deixar aquilo no forno. Olha, e se eu não cortar um quarto de cebola, eu vou cortar por aqui e usar este pedaço. És mesmo preguiçoso, estou. Porque eu corto mesmo um quarto. Pronto. Está mal a fazer assim. Vamos cortar exatamente um quarto. Uma fatiga. Uma fatiga de... Olhem, digam lá que não está aqui um quarto perfeito. Digam lá que não está aqui um quarto perfeito. Olha, a Maria disse assim. Pedro, se bebes um copo de água, paras de chorar quando cortas a cebola. Isso é daqueles mitos. Ou será que é verdade? Vamos chamar o caçador de mitos. Olha, a Catarina perguntou uma coisa e bem. Quando é que sai o giveaway? Sai hoje. Ah, é hoje. É hoje. É hoje. Sai hoje, pessoal. Nós ontem estávamos a planear isto tudo. Nós ontem não paramos. Então... É hoje. É hoje. Mas vamos esquecer. Não está esquecido. Obrigado, Beatriz. É mesmo. Olha, então agora o João. O João está-se a safar muito bem. Eu não sei se vocês estão a tomar atenção a tudo o que o João está a fazer. Mas ele agora está a cortar o pimento verde e o pimento vermelho. Estou a arrasar. Mas olha, não precisas cortar muito. Porque isso vai ali ralar. Sim, sim. É só mesmo dar assim a isso. Corta assim, olha. Assim e metade. Ele está a cortar assim às tirinhas e depois vai tudo ralar. Pronto. Então, a primeira coisa que estamos a fazer é só isto. Quem estiver em casa começa já a fazer isso. Se bem que nos stories nós temos já cortado. Que é para, se vocês quiserem, já ter isso adiantado. Eu acho que o João cada vez está melhor na cozinha. Não. Eu estou a surpreender-me porque quem me viu no início do canal... É verdade. A fazer o que quer que seja... É assim. Nós temos o canal há dois anos, Pedro. Uma pessoa tem que aprender alguma coisa, não é? Tu aprendes a fazer. E vocês? Sabem que no direto vocês ajudam muito... Já aprendemos tanto com vocês. É mesmo. Tanto, 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 tanto. Olha, a coisa que mais deixou chuk, que vocês me ensinaram... Olha, espera aí. Mas eu estou parvo com esta do copo d'água. Beber o copo d'água e deixar a água na boca? Ah. A sério? Olha, vou tentar qualquer dia. Mas digo-vos qualquer coisa. O que eu estava a dizer. A coisa que eu mais fiquei surpreendido, que aprendi com vocês, e pode parecer estúpido, mas foi... Foi a fazer as panquecas japonesas. Porque nós fizemos aquilo tão mal... Tão mal. E supostamente... E os riçóis. Os riçóis não falaram. Os riçóis foi a pior coisa que a gente já fez na cozinha. Porque lá está. Não tínhamos a nossa ajuda. Não. Porque supostamente vocês tinham que adivinhar o que é que nós estávamos a fazer, então ninguém nos estava a ajudar. E aquilo ficou... Nugento. Tipo, das piores coisas... E o último bolo... Ficou nugento. O último bolo correu muito mal mesmo. Mas pronto, olha... Há coisa... Mas isto vai correr bem. Eu tenho esperança nisto. Já ligaste o forno, Pedro? Já. Já liguei o forno. Pessoal, liguei o forno. Eu meti... Em... 180. Pronto. E meti assim em cima e abaixo, e com a ventoinha. Aqui já temos a cebola, e os dois pimentos. O verde e o vermelho. Falta só a linguiça. Parece morangos, assim, de repente. Parece. Pronto, a linguiça. São duas, não é? É. Não, não, não. Espera aí. Deixa eu ver. Eu acho que diz duas na nossa receita, Pedro. Ah, são duas, só. São duas. Pronto, ok. Vamos pôr duas linguiças. Esta linguiça é picante. Se vocês não tiverem linguiça, metam ao fiambre, ou... Sei lá. Até tu me podem pôr. Ponham o que tiverem em casa, porque basicamente é tipo... É um pão com queijo recheado. Isto vai fazer muito barulho, não é? É, a minha vai fazer um bocadinho de barulho, mas é só 10 segundos. Então se querem, desligue o microfone nesses 7 segundos. Não, não é preciso. Sabe que não? Não é preciso. Pessoal, obrigado por estarem aqui. Vocês são fixos. Muito obrigado. Vamos dizer que vocês são... Muito obrigado mesmo. Correiros. É que nós decidimos fazer isto porque para nós é uma companhia estar aqui com vocês e para vocês também é uma companhia que podemos fazer. Porque nós acabamos... Há vários tipos de pessoas e as pessoas adaptam-se de maneiras diferentes a tudo que estamos a viver. Nós somos aquele tipo de pessoas que gostamos de ter o nosso dia ocupado. Isto é, nós gostamos de ter coisas planeadas. Nós gostamos de ter várias coisas durante o dia para nos ocupar porque acabamos por ter a mente sempre ocupada. e assim também há aqui um retorno para o vosso lado e acho que pronto. Vocês merecem. Vocês merecem. Vocês merecem. E nós gostamos muito ainda da vossa companhia. Gostamos mesmo. Mesmo. Olha, a Érica ainda está a fazer o pequeno almoço. O nosso pequeno almoço hoje foi para a pós-daveia. Bom dia, Isa. Um dia fazemos aqui num direto... Raquel Zenos é que... Também as fiz, Raquel. O nosso pequeno almoço. É assim, sim. Qualquer dia fazemos também um pequeno almoço. Nós para já vai ser neste horário, vai ser na hora de almoço, porque primeiro temos mais tempo. Segundo, eu na hora de pequeno almoço estou muito a dormir. Eu acordei tipo às nove para conseguir estar aqui acordado e com energia porque tens aqueles de... Olha atrás. Pronto. Agora estou na dúvida. Eu acho que se tira esta pele... Tira. Fiz-me ter dito. Ó pessoal, tira-se a pele, não se tira da linguiça? Se tirar, eu tiro o estante. Tirem a pele da linguiça, só para não ficar... Olá, França. Olá, Kevin. Olá. Já não tinha muitas. Eu agora... Agora, nós estamos a... Nós já cortamos a cebola, os pimentos, a linguiça e vai tudo a ralar. Eu vou dar aqui um bocado mais tempo, se calhar nós... Se formos mais rápido, nós estamos a fazer uma quantidade mais pequena. É, vamos dar mais tempo. Porque nós não... Como é só para nós, não vamos estar aqui a fazer muito. Eu tiro a pele, olha. A Maria tira... Sim, sim. O pessoal está a dizer para tirarmos a pele. Ok, estamos a tirar. Estou a tirar. Eu não sabia. E aí, Rafael disse, 400 pessoas. Yay! Começamos 400. Parece, olha, há uma sala... Sabem? Eu comparto sempre uma coisa. Sim. Mesmo que algo... Quando nós dizemos... Quando nós estamos do lado das redes sociais, de criadores de conteúdo, nós deixamos, às vezes, perder um bocado noção dos números e das pessoas. 400 pessoas é uma sala de cinema inteira cheia. É verdade. É muita gente. Nós chegamos a ser a conclusão. É como tu imaginares, aquela sala grande da sala de cinema que tu costumas ir, por exemplo, a nós é o Arrabi da Shopping. É o Arrabi da Shopping. Que é enorme. Tem 500 pessoas. Reparem, aquilo é muita gente. É muita gente. E nós pensamos, nós estamos a falar para a sala do... É como se estivéssemos a fazer um filme e nós ali, as pessoas, a ver o nosso filme. Olha a Marina. Oh Marina, isto uma pessoa tem que fazer pela vida. Olha, estou quase a acabar. Está a acabar, João. Ainda não está, porque... Olha, já... Epá, isto é tão melhor não haver pressão de horas. Desculpem lá, mas... É que nós não há zonas. Então, aquilo, às vezes, é sufocante, porque nós temos... Queremos fazer várias coisas durante o directo, então chega ali uma altura em que nós já estamos, tipo, baratas, tontas na cozinha e não fazemos nada de jeito. Então, aqui é. Tentar fazer com calma. A ver aqui um... Vocês também fazerem, quem tiver as coisas em casa. Para a semana vai ser uma coisa mais saudável, que é uma coisa que nós adoramos fazer. Tipo, adoramos mesmo. Adoramos. Se calhar nem toda a gente vai gostar. Nem toda a gente, se calhar, vai gostar, mas, olha, também é uma boa maneira de vocês experimentarem. É mesmo muito bom. Olha, já que já acabei. Olha, a Adriana está a cozinhar connosco. Não está a fazer a receita, mas... E aí, que fixe. Boa. Fico feliz. É sim, não tem que estar a fazer esta receita, mas pode estar a cozinhar ao mesmo tempo connosco. É isso. Queres que agora vá meter isso ali na... Sim. Ok. Deixa-me levar as malditas. Resumindo e concluindo, temos, assim, uma mistura, que é a cebola, os pimentos e a linguiça. E agora eu vou meter tudo aqui. Pronto. Ok. Eu já fiz a minha parte. Já fiz a... Não, não. Ainda falta. Não sei. Mas já comecei. Mas já comecei. Nós daqui a um bocado vamos pegar na câmera e mostrar mais, assim, em detalhe. Olha, desce aqui, não desce? Porque eu assim fico longe. É melhor estar assim mais ao longe para... Isto vai fazer barulho durante três segundos. Pronto. Olha, eu acho que vou... Eu vou ter que buscar um pano, querido. Queres ir lá em baixo buscar? Eu vou ter que ir um bocado. Queres que reduza o som enquanto fazes isso? Não, não é preciso. É rápido. Eu tenho medo que isto faça muito barulho e deixe isto tudo abaixo. Mas pronto. Oi, gente. Vocês são os maiores. Vocês é que são. Vocês é que são. Estou a fazer o meu almoço com vocês, mas não igual a vocês. Estou a fazer sopa, arroz de tomate e filetes de peixe. Olha, bem bom. Olha, eu ia aí comer. Bem bom. Bem, pessoal. Esta é a parte de ralar a comida. Quem tiver aí uma yame, metam na yame. E quem tiver um ralador, metam num ralador. Quem não tiver, cruza as mãos e comece a bater com a faca. Ok? Pronto. Ele está ali a longe. Quero ver se isto não faz muito barulho. Espero que não faça mesmo muito barulho. Se a Nusa estivesse aqui, começava a ladrar. Sim. A Nusa, quando isto é para triturar alguma coisa, ela passa-se da cabeça. Por isso, eu pego nela e mostro-lhe o que é que se está a passar. E assim ela não ladra. Fica assim que se olhar. Vai, dois. Ah lá, vamos lá. Vai, três. Eu vou ouvir. Ok. Eu reduzi aqui o som para vocês não ficarem com os avites. Ok. Tá. É lá. Foi mesmo rápido. Foi muito rápido isto. Cheira muito bem. Está ralado. Cheira muito bem. Eu agora vou dar isto para aqui. Tu podes estar aí um bocadinho. Ok. Cheguei com a gente. Passa um sushi. Por acaso não é sushi. Não é sushi, mas é parecido. Não é lá perto. O que vamos fazer para a semana não é sushi, mas é muito parecido. Podemos dizer o que vamos fazer para a semana? Podemos dizer? Sim, podemos. Pronto. Vamos fazer pokeballs. Quem é que aqui já comeu pokeballs? Gostam de salmão? Gostam de pokeballs? Nós adoramos fazer isso. Adoramos mesmo. Nós que não é que podemos fazer as pokeballs e mais alguma coisinha. É. Podemos fazer tipo uma sobremesa ou uma coisinha. Se calhar uma pokeball é uma sobremesa. É que tipo nós adoramos pokeballs. É mesmo muito bom. E por norma os meus amigos exigem-me que eu faça pokeballs. Porque pelos vistos tenho jeito para a coisa. São muito boas. São muito boas. Nós como nesta altura não podemos ir a restaurantes de sushi. Nós fazemos sushi em casa. Mas nós como não sabemos fazer muito bem sushi. A melhor alternativa que existe ao sushi é as pokeballs. É. Porque é exatamente a mesma coisa. É tipo sushi desconstruído. E é muito bom. Porque cada um pode fazer a quantidade que quer com os ingredientes que quer. Eu sou o único que detesto estar a rapar o tacho. Ah não faz confusão. Não faz confusão. Porque sinto sempre que não consigo rapar tudo. Parece que tipo fica sempre muita coisa. Não mas queres que eu faça isso? Não é importante. Eu posso fazer. Quero, amo, pokeballs. Quer dizer, esta é sua? O que eu estou aqui a fazer? Esta é a tua receita. Olha ali o pessoal que diz que não sabe o que é. E há o pessoal que diz que adora. Ah pá, é muito bom. Nós, se pá e sábado, deixamos os ingredientes na... Sexta ou sábado. Na descrição. Para vocês depois comprarem. Porque é muito fácil. E é muito bom mesmo. Oi, Rosa. Olá. Desculpem não estarmos a dizer olá a todos. Mas é que... Estamos aqui a tentar que saia uma coisa de jeito. Oh, tem que sair. Uma vez na vida. Tem que sair. Nós estamos a esforçarmos para isto. A estreia sair. Correr bem. Isto tem que correr bem. Vai cuidar bem bem. Ó Pedro, eu acho que não há muito mais para tirar. Pronto. Deixa-me mostrar aqui. Mostra aí o que é que está acontecendo. Pessoal, temos isto. Isto é o resultado... Da trituração. Está com muito bom aspecto isto. Está. Pronto, Pedro. Diz-me aí os próximos passos da receita. Depois de termos isto tudo triturado... Deixa-me ir ver que eu já não me lembro. Que é um quarto momento vermelho. Quero agradecer publicamente à irmã do João, que me mandou uma lista do que é que eu devo fazer. A.k.a. a produção. Porque nós já fizemos, mas sabem aquela coisa que estás a fazer e nunca tomas atenção ao que estás a fazer. Só estás a cumprir ordens. Pronto, foi um bocado o género. Pronto, depois temos que ir misturando com maionese e queijo. Intercalando para não ficar muito seco nem muito líquido. Isto é, nós agora, dependendo se vocês gostam muito de queijo ou não, ou de maionese ou não, temos que ir intercalando para fazer uma mistura. Eu acho que dá para fazeres aqui, João. Eu acho que é muito pequeno. Ok, então o João vai buscar ali outro... Outro coisa. Será bom este, Pedro? É, este é bom. Gonçalo, é normal. Sabes que o direto, às vezes, vai tudo abaixo a nível de números, mas depois volta outra vez. Isto acontece. É normal. Pronto, ok. Quando aconteceu a primeira vez, nós ficamos em pânico. De jeito, ai meu Deus, isto foi abaixo. Mas não, é normal. É normal, isto acontece. Vai abaixo, depois volta outra vez. Pronto, Pedro, vamos lá. Então, posso despejar tudo cá para dentro? Pronto, ok. Então, vamos despejar tudo. Sim. Toda a nossa mistura. Toda a nossa mistela. Aqui para um recipiente. Bota para aí. Bota tudo. Olha, onde é que está a balança? Não sei, eu vou lá lá. Eu posso ir buscar lá abaixo, queres? Não, eu acho que há uma cá em cima. Havia, não sei. Não sei, pronto. Já virei tudo para o recipiente. Escolham assim um recipientezinho que dê para pôr ainda aqui o queijo dentro e a maionese. Ora bem, agora... Que quantidade aqui é de cada? Supostamente é 100 gramas de queijo emmental e 100 gramas de mozzarella. Por isso, pessoal, puxem aí a maionese e o queijo ralado. Ok. É para a gente agora meter aqui o bota de clara. Mariana, bota tudo lá para dentro. É quanto de cada? É 100, 100. Pronto, olha. É metade deste... Estes dois são iguais, João. Não. Isto estava 200 gramas. Este é a mozzarella e tem que ser este. Estavas a pegar em dois mozarelas. Ah, não tinha de parar. O João estava a pegar em dois está consigo hoje. Pronto, é tanto mozarela é quanto? Já me esqueci. Mozarela 100. É tudo 100, não é? E mental 100. Pronto, ok. E então, pessoal, o que é que... O que é que 100? O que é que estão a achar aqui da prestação do Sr. João? Hã? Eu estou a arrasar. Eu acho que o João está... Oh, 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 oh. Está muito bem. Olha, a Juliana está-te a dar os parabéns. Hum, a diferença é visível. É o João. No início, mandava o Pedro fazer as coisas e não gostava muito. Agora oferece-se para fazer. Estou orgulhosa. Uma salva de palmas. Aqui todos os presentes para o João. É verdade. O João, neste momento, está a fazer com gosto uma cena na cozinha. Nós nunca na vida achamos que isto ia sequer um dia acontecer. Eu vou explicar uma coisa. Eu nunca tive gosto pela cozinha. Nunca tive gosto em cozinhar. Até começar a fazer no Cara à Coroa. Foi quando eu, literalmente, comecei a explorar e a fazer e a obrigar-me a aprender e a obrigar-me a fazer. E foi com uns diretos que eu me fui, acho eu, ganhando o desenrascanso. E agora gosto. Agora até julgo que gosto. Eu acho que também quando começas a crescer, começas a ter mais gosto por algumas coisas. Tipo, eu queria aprender... Não? Sim. Sim. Eu queria aprender, tipo, algumas coisas diferentes que acho que não te interessavam. Vou só meter agora o queijo imental. Os João meteu 100 gramas de queijo mozarela e eu estou a meter 100 imental. Pronto, mas não vamos pôr tudo já lá dentro, Pedro. É aos bocados. Não metam depois o queijo tudo lá dentro. Eu acho que... Eu acho que eu estou a achar que 100 é muito. 100 de cada. Olhem, eu meti... Já está a aldravar. Já o gravei. Já o gravei a receita. Já está a aldravar este gajo. É impressionante. Meti, sem de mozarela, 50 de imental. Estava-me a parecer muito queijo e o João não gosta muito de muito queijo. Mas, a sequ... Já vamos ver. Já vamos ver. Se for preciso, metemos mais 50. Agora dei a parte que eu gosto menos, que é botar mal dentro. Quer dizer, não posso fazer tudo isso? Não, posso fazer assim. Pronto, ok. Eu vou pôr... Eu não queria pôr... Tens que ir intercalando. Eu estou aqui todo misturado, não está? Está, está. Mas tens que ir intercalando o queijo com a maionese. Ah, sim, sim. Ok. Estou só a ralar um bocadinho mais este queijo. Martinha, oi. Tudo bem? Olhem, nós... Estamos aqui a tentar transmitir-vos uma receita. Nós estamos a dar-te sujo. Podem fazer brigadeiros. Eu acho que nós nunca fizemos brigadeiros. Nunca. Nunca fizemos brigadeiros aqui. Também não sabemos fazer, mas... Pode ser que um dia a gente faça. O problema dos brigadeiros é que tem que ir ao frigorífico para aquilo solidificar. E é esse o problema para fazer em direto. Num vídeo dá em direto só se vocês terem esperado aqui duas horas. Olha, a Mariana Coimbra está a dizer. Até em conta TikTok temos. Temos. E agora nós estamos tipo... On fire no TikTok, gente. Estamos on fire no TikTok e no Instagram. Nós decidimos que vamos tentar dar tudo em três plataformas. Que é TikTok, YouTube e Instagram. E não conseguimos mais nenhuma plataforma. Pelo amor de Deus. Que não caia nenhuma plataforma neste momento na quarentena. Porque nós não temos tempo. Por isso, nós estamos... Ora bem. Tanto no TikTok é cara-coroa. E é fácil. O TikTok é cara-coroa. Fácil. Só. Só isso. Olha, eu já pus aqui um bocado de queijo. Vou pôr... Vou intercalando. É isso. Vou intercalando. Então, pessoal, façam assim. Metam um bocado de queijo. Depois um bocado de maionese. Depois um bocado de queijo e um bocado de maionese. Queijo e maionese. Depois foi gotadíssimo e eu estava a achar também. Nós já fizemos brigadeiros num interativo. Que eram os pãezinhos de queijo ou os brigadeiros. Lembras-te? Eu me lembro. Eu lembro-me. Que tínhamos tipo... Que não ouvíamos ou não podíamos mexer uma mão. Não era? Eu acho que era esse o interativo. Vou pôr assim. Muito mais à frente que nós. E deve estar tipo assim. Olhar para nós. Gente, vocês nunca mais se despacham. Tipo, eles não se calam. Mas o João é lento nestas coisas. Ele precisa de tempo. Não podemos apressar... Já está. Vou pôr mais uma vez isto. Mais uma vez maionese. Mais uma vez queijo. E acabou. Ok. E depois. Quem tiver já avançado. Isto é. Quem já tiver feito a mistela. Pode pegar nos pães. Se tiverem um pão grande. Tenham que cortar a parte superior. E tirar o rocheio. O miolo. Se tiverem pães pequeninos. Nós decidimos usar estes. Porque estes são assim um bocadinho duros. Então a gente tira. Espera aí. Mozarela é o dobro. Está aqui. É isso mesmo. É isso. A minha mãe veio cá. A produção veio para dizer que a mozarela é o dobro do imental. Que foi exatamente o que a gente fez. Nós pusemos 100 de mozarela e 50 de imental. Por isso ignorem as nossas medidas que nós pusemos à sorte. Nos stories. Nos stories. Olha. A Lara diz. Vocês são incríveis. Juro. É tão importante. Ai. 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 Não consigo ler. Então portanto. Vocês estão a fazer inovadores. Porque gostam do que fazem. É awesome. Ver a vossa dedicação. Fazerem o que é. Minhas direitos estão muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Ah pá. Eu acho que vocês não têm noção. O quanto isto também nos faz bem a nós. Percebes? E acho que é muito importante. Nós. Nas redes sociais. Fazerem coisas que nos façam bem. Que não nos permitam demasiada pressão em cima. E que sejam saudáveis para nós. Isto é saudável para nós. Este contacto com vocês é muito saudável para nós. É mais saudável isto. Às vezes. Do que os vídeos. Porque os vídeos às vezes são muito. Só nós os dois. E temos. Ai. Temos que gravar isto. Temos que gravar isto. E não é tão natural às vezes as coisas. Aqui é. Opá. É o que é. É o que for. Se corra bem correr. Vocês aqui estão a ter o João e o Pedro. Que nós somos. Nós gostamos muito mais disto até. Por isso obrigado de nós. E quero também dizer obrigado a todos vocês que foram comentar o vídeo que saiu ontem das novidades. Porque vocês foram. Incríveis. A gente pediu apoio e vocês foram ali mesmo. Vocês. Dar o apoio nos comentários. Por isso. Obrigado a todos. Nós vamos responder a todos. Como sempre. Todos. Mas. Obrigado já. Muito obrigado. Mas bom. Isso parece que está com muito bom aspecto. Pronto. Vou pôr a última vez a maionese. Eu vou só mostrar para ver como é que é isto. E já pode mostrar. Ok. Entretanto. Quem. Eu acho que não exagerei na maionese. Claro que tinham que adorabar a receita. Claro. O analiso. Óbvio. Não é? Nós podemos estar um bocadinho melhores. Mas a gente adoraba sempre. Sempre. Olha. Eu acho que o recheio está. Contigo disso. Faz um vídeo recriando o sushi de algum sítio. Nós temos isso na nossa lista. Foi o primeiro vídeo. Só que nós já fizemos. Só que o vídeo. Eu estou tão. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Eu estou tão desconfortável naquele vídeo. Se vocês virem o vídeo. Vocês vão pensar. Quem é esta pessoa? Mas era eu mesmo. E esse foi o nosso primeiro vídeo na cozinha. Foi. Nós recriamos uma caixa de sushi. E ficou fixe a recriação. Aliás. Isto foi o nosso terceiro vídeo no canal de sempre. Por isso vocês podem ver que logo desde o início. E nós nos metemos aqui na cozinha a recriar. Nós tivemos uma tarde inteira a gravar aquele vídeo. Foi seis horas. E eu tive horas a editar aquilo. E na altura achei que aquilo estava mesmo bem editado. A pensar. Ai meu Deus. E estava. Para a altura estava muito bem. E estava. Estava muito bem. Tínhamos o canal há o quê? Há três semanas. E pronto. Pronto. Pedro. Eu estou contente. Atenção ao spam. Sim pessoal. Muito cuidado com spam. Sim. Senão depois o YouTube remove-vos daqui. Olha eu estou a adorar esta qualidade desta câmera. Eu espero que as pessoas estejam a ver nesta qualidade. Porque nós nunca tivemos a câmera nesta qualidade. Nunca. Tudo por causa de definições aqui da... Que nós não sabíamos. Nós não sabíamos ser nisto. Passámos a estar toda ontem a investigar. Está aqui Pedro. Está. Mostra aí. Mostra. Pronto. Depois de posto o queijo e posto a maionese. Está aqui. Eu fui intercalando. Não sei se vocês já fizeram isso ou não. Mas já temos aqui. Está sim uma mistela deste género. Tem muito bom aspecto isto. Ok. Vamos avançar. Já é meio-dia Pedro. Já é meio-dia. Não temos pressa. Não temos pressa. Não posso ficar aqui até a uma da tarde. Eu não tenho nada para fazer. Quero dizer. Por acaso tenho muita coisa para fazer tarde. Mas não importa. Mas temos tempo. Até a uma da tarde. Até a uma da tarde dá-se bem. Ora bem. Agora o que é que vamos fazer? Vamos cortar o pão. A parte de cima do pão. E tirar o miolo. Certo? É isso. Tu agora se queres podes pegar na câmera. Mas tenho medo de mexer aqui nos gafos todos. Está pronto. Fazendo assim. Quando fores tu a cozinhar eu pego na cara. Eu tenho medo. É que eu sou um bocado desajeitado. Ainda deixo cair isto tudo. É muito. Pronto. Então o que é que vamos fazer agora? Vamos cortar tipo uma tampinha do pão. Lara Moreira. Parabéns. Atrasados. Parabéns. Vamos cortar a tampinha do pão. E já vos mostro. Não cortes. Corta mais em cima. Assim aqui. Assim Pedro. Mas se calhar usa outra faca. Porque esta aqui é a faca de pão. Mas eu fazia com outra faca. Não esta. É. Tenta primeiro fazer um buraquinho. Isso. É isso. Ok. Nós agora estamos a fazer tipo uma espécie de texto. Não sei como é que se chama. Pronto. É uma espécie de texto. Como é que isto se chama? Está-me a faltar a palavra. Uma tampa. Uma tampa. Não conseguia lembrar-me da palavra tampa. Pronto. Pronto. Olhem. Está aqui a tampa. Tirei a tampinha. Não deitem a tampa fora. Nós precisamos da tampa. As tampas guardam-se. As tampas guardam-se. Agora eu vou tirar à mano o bião. É exatamente isso. Têm que tentar criar uma espécie de tigela. Para depois meter lá o recheio. Taparmos ligeiramente com a tampa. E meter no forno. E isto também se guarda. É isso. Passam assim bolinhas. Olha. A Sara está a cozinhar com o nosso avental. Porque a Sara ganhou o nosso avental. É a única pessoa que tem o nosso avental para além de nós. Deixem o direto guardado. É assim. Nós ainda não decidimos o que é que vamos fazer com este direto. Porque este direto. É estreia. Pronto. É estreia. Nós não queremos que ele fique no canal. Mas achamos que pode ficar algum tempo no canal. Ainda não sabemos se deixamos 24 horas ou não. Ou se este, como é a estreia, pode ficar no canal para sempre. Para as pessoas verem o que é que é. E depois vão ver nos outros que depois não ficam no canal. Os outros. Este fica. Isto não é um podcast. Também fica sempre no canal. Mas os próximos. Não sei. Nós entretanto dizemos. Vamos decidir isso. Para já o que está decidido é não ficarem. Pronto. Olha, a Sofia estava em aula. Chegou atrasada. Fizeste muito bem. Pintar nas aulas. E depois. Deixe-me buscar a caderneta. A caderneta aponta que ela chegou atrasada. Olhem. É mais ou menos isto. A Sofia chegou atrasada. Deve a menos um ponto. É a menos um ponto. Sofia Julião. Sofia Julião. Não enganei. É apontado. É apontado. Está tipo assim. Faço isto a quantos pães? Três? Faço os três. Que é a conta que Deus fez. Pronto. Vou fazer isto a três pães. Como podem ver. Isto depois tampa. Vamos ver. Martim, parabéns. Parabéns. E um beijinho para o Leonor. E se pudesse. Olha, eu mandava beijinhos e dizia tudo. Mas não dá. Não dá. Porque isto está live. Está live, concha. Claro que está. Estamos a dar live. Pronto. Só cheguei agora. Há pessoal que só está a chegar agora. Mas vão a tempo. Nós estamos a fazer. Sabem a broa recheada? Nós estamos a fazer a versão pães recheados. Que é para ver se isto vai a algum lado. Eu acho que vai, Pedro. Eu estou confiante que vai. Eu acho que vai. Pronto. Segundo pão. Segundo pão. O João está a descascar. E se calhar eu posso ir pondo dentro. Ah, está a descascar. Não é? Sim. Pronto. E enquanto eu vou fazendo isto. O Pedro já vai rechear os pães. Rechei só de uma colher. Digam lá o que estão a achar. Pessoal, esta parte agora é fácil. É pegar nesta mistela. Que a gente fez. Ou melhor, o que o João fez. Uma mistela. E volta aqui dentro. Não é mistela. Isto não é uma mistela. Isto é uma coisa muito boa. E é assim, por norma, o pessoal faz isto com a broa. Eu nunca comi a versão pão. Mas isto é quase como se fosse umas doses individuais. Sim. Não sei. Na minha cabeça isto fez sentido. Esta é que se assemelha mais a uma broa. Porque é assim mesmo redondinho. Por isso vou tentar fazer exatamente como se fosse uma broa. Olhem, eu estou a amassar para ir para os cantos. Tipo, para... Tenta pôr... Será que isso vai sobrar, não vai? Pronto, pessoal. Está assim. Eu tentei meter o máximo que conseguia. Que é para isto... E depois. Está aqui a tampa. Mas também, gente. Se por acaso sobrar este preparado... Nós fazemos. Pode engordar no frigorífico. Sim, porque a gente guarda. Às vezes a gente faz a mais. E mete assim num tupperware e guarda. E depois podemos fazer depois. E se vocês depois nem tiverem pães. E tiverem, por exemplo, formas de silicone. Podem pôr lá e pôr ao forno. Nós aproveitamos o mielo do pão. O que nós fazemos com o mielo do pão é... Nós metemos à volta. Para ir ao forno. E fica tipo torrado. Então podemos molhar com o queijo. Por isso a gente aproveita tudo. Sim, não vai para o lixo. E é isso. Pronto, Pedro. Acho que está. Metinho, obrigado a nós. Pronto, o João já fez aqui os buracos todos. Eu vou... O mielo do pão está aqui todo lado. Para depois tirar o pão. Olha, pega aí uma coisa. E mete uma folha de papel vegetal. Pai, acho o papel vegetal também aqui. Nós devemos estar muito atrasados em comparação com o pessoal. Pessoal, vocês devem estar tão à nossa frente. Mas foi uma das regras deste direto. Isto é a gente fazer as coisas com calma. Porque, pá, preferimos fazer com calma do que estar a fazer tudo à pressa e depois não fazermos nada de jeito. E então tem que haver aqui um equilíbrio das duas coisas. Este já pode ir? Este já pode. Agora, um conselho. Chega aqui. Temos que deixar a coisa meia de fora. Ok? Que é para a parte do queijo. Pode ser assim. Assim. Para o queijo derreter. Pronto. Ou seja, deixem a tampinha meia de lado. Pronto. Esta aqui está muito recheada. Se calhar não sei se vai ficar tão bem. Não, está igual. Estão a... Meti todas iguais. Pronto, ok. Pronto. Mete aí o miolo do pão. Agora o miolo do pão. Vocês fazem bolinhas e metem aqui. Olha, vou já vos mostrar. Isto fica muito bom. Depois vocês pegam no miolo e tiram assim o molho. O molho é o cheio. E fica muito bom. Olha, ó João. Eu acho que a gente cumpriu... Deixa-me pôr aqui mais um bocado. Cumpriu o quê? Não é para isto. Não? Tipo, usamos quase tudo. Usamos tudo. Onde é que fiz? Estava para nenhum peixe não partir, cara. Não é? Já está. Já está. Pronto, ok. Ora bem, vou já mostrar. Já vos vou mostrar. Pessoal, acho que nas medidas acertamos. Não sei como. Pela primeira vez. Mas acertamos nas medidas. Podes por aqui? Claro, faço mais este. Ok. Ok, mostra aí. Ok. Em que fase é que vocês estão aí na cozinha? Estão a ver? Temos as três recheadas e o miolo todo ali em bolinhas. Vai ficar tipo torrado. Fica tipo uma tostinha. Percebem? Vai ficar fixe. Ok, pode ir ao forno. Pode. Ok, vou pôr isto ao forno. Estava cá a meter isto ao forno. O forno está... Acho que é 180. É aí. Se calhar metemos 200. Já está. Vocês vão experimentar a comida? Vamos. Vamos comer tudo. Nós vamos. Nós estamos a fazer. Agora isto vai para o forno. Para aí 20 minutos. Que é o tempo de eu fazer a carbonara. A carbonara é muito fácil. Pronto, deixa-me só limpar a porcaria que fiz. O João vai limpar tudo. Não é preciso disto? Eu posso pôr ali tudo. Não, me podes pôr aí. Depois a gente lava tudo. Ok. Eu dou aqui uma limpadela. Vais ir aí ver o que o pessoal está a dizer. Ok. Vamos começar agora a carbonara. Por isso, quem quiser agora fazer a carbonara, é a altura de avançar. Ah, horas. Meio dia e dez. Meio dia e dez. Vão nos dizendo do forno, que é para nós não nos esquecermos. É possível. Está bem? Pronto, meio dia e dez. Por isso, Pedro. Quanto tempo mais ou menos aquilo que fica no forno? Meia hora? É assim, depende do forno. O nosso é um bocadinho potente. Por exemplo, em alguns é 40 minutos. Não nos é 30. Este forno é muito rápido mesmo. Nós aqui, ao fim de... Nós aqui a vinte e cinco minutos já temos que estar a ver. É. Por isso, ao meio dia e trinta e cinco. Eu vou meter um alarme. Vou meter aqui um alarme, é melhor. Ora bem. Meio dia e trinta e cinco. Agora é a parte em que atacamos. Pronto, assim fica vinte e cinco minutos. Achas que vinte e cinco minutos é suficiente? Se calhar meia hora, não? Não, vinte e cinco é na boa. Vamos deixar vinte e cinco minutos. Entrou a vara no forno. Yeeey. Pronto, ok. Já puse o alarme. A ideia é tentar que aquilo fique... Assim como uma... Eu não gosto de... O João detesta esta palavra que eu vou dizer. É uma das palavras que o João mais detesta portuguesas, que é crosta. É mesmo feia, desculpem lá. Tem que ficar tipo uma crosta de queijo. Ah, ainda por cima diz crosta. Crosta, crosta, olha, não sei. Não sei como é que se diz. Pronto. Há palavras que são feias no cenário. Esta é uma delas. É, alguma do cenário. Esta é uma delas. Não sei, acho que é feia a maneira como se diz. Tipo... Esperem dois minutos, estou um pouco atrasado. Arianna, vamos esperar. Ok, vamos com calma. Vamos com calma. Vamos começar a fazer a massa. Vamos só relembrar os ingredientes. Vamos. Vamos fazer um check-up. Para quem pode não ter visto. Vamos fazer um check-upzinho. Então, a massa, nós gostamos de fazer com esta, que é feito chínico. Mas, esparguete é igual. Podem fazer com esparguete. É a mesma coisa. Depois temos o bacon, o queijo ralado, dois ovos, uma lata de cogumelos. Se não gostares de cogumelos, não metas. Se não gostares de cogumelos em lata, podes comprar aquilo que já havia fatiado do Rousse-Pé-Ducado. Sim. Natas e depois é azeite ou manteiga, sal e pimenta. Pronto. Sendo que se tu não tiveres bacon, podes fazer com... Com fiambre. Com fiambre. E pode ser até de peru, se quiseres. Se não comeres carnes, nem fiambre, nem bacon, podes pôr outra coisa qualquer. Será que fica bom com o aceitão? Se calhar. Será? Não sei. Não sei. Não sei. Pronto. Olha, 12 e 12. Olha, 12 e 12. Vai ser a hora do desejo. Já passou. Já fazemos. Ah, já perdemos. Já foi. Olha, 12 e 12 podia ser a hora do desejo. Olha, já foi. Não vamos cozinhar, mas já foi. Já foi. Já foi. Não, isso é quase 11. Aqui não temos... Não, é 11. Nós gostamos do número 11, não é no 12. Não gostamos do 11, por isso 11 e 11. Do às 11 é que faz sentido. Ora, vou fazer a massa. Pronto. Ok. São muitos passos para fazer a carbonara? Não. Pronto. Queres que eu diga assim um bocado por alto os passos? Não, vou dizer o primeiro. Diz como é que se começa. Ora bem, o primeiro passo... Temos que fazer... Colocar a massa a cozer com um bocado de sal e manteiga. Ok. Também pode usar azeite em vez de manteiga. Vem a pôr mais água. Pronto. Mas daqui a um bocado vou pegarem vocês. Para vocês verem aqui todo o processo. Pronto. Eu vou fazer... Se por acaso a cama vai ficar sem bateria, nós trocamos um instante. Pode acontecer. Ah, pode acontecer. Pode acontecer ficar sem bateria e temos de trocar para o webcam, mas durante um minuto. Um minuto. Mas pode acontecer. A gente troca e mete e está-se bem. Então. Está aqui um tacho com água, não é? Vamos fazer a massa. E vamos pôr, então, sal. Eu sal vou meter mesmo a olho. Não faço ideia. Sal grosso. Que chefe. É muito chefe ele. Ele é muito chefe. É o chefe da culinária. Ok. E vou pôr um bocado de manteiga. Nós temos aqui a vaqueira. Quanto é que vais pôr? É um bocado. É só um bocadinho. É heliómetro. É assim. É tão assim um bocado lá para dentro. Isso é um bocado. É muito pouco. Isso. Acho que assim é mais... Um bocado de manteiga. É bem fininho. Pronto. Eu acho que assim, sim. Ah, eu acho que foi muito. Pronto. Já está. Eu acho que não é nada. É para massa, Pedro. Está bom. Pronto, pessoal. Não metam tanta... Metam o que quiserem. Não metam tanta manteiga. Não metam o que quiserem. Eu acho que está bom assim. Acho. Acho. Pronto. Pessoal, está aí tudo. Pergunta a Ariana se ela já está pronta para avançar. Ariana. Ariana. Estás pronta? Ah, pá. Vocês são demais. Estão agora... Estás a crosta, 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 crosta. Ora bem, pronto. Ariana, já estás pronta? Não sei se... Ariana, estamos... É pouco sal, não? Não, olha que até pus bastante. Não, eu pus muito. Pareceu pouco, mas é... Não, foi mesmo. Eu fiz assim mesmo uma... Por acaso, tem bastante. Tem bastante. Pronto. Bora lá. Estão à espera da Ariana para Ariana dizer se a gente pode arrancar. Ou não? Bora lá. Então. Já está aqui. Isto não está bem no sítio. Isto não está ligado. Pedro, se tu não ligares o forno, não vais a lado nenhum na vida. Pronto. Eu não... Pronto. Vou pôr em sete. Já liguei aqui isto para isto a aquecer. E agora, de massa, nós achamos que uma dose... Eu não como muita massa. Eu sou aquela pessoa que faz-me um bocadinho de confusão a quantidade de massa que as pessoas comem porque eu como muito pouca massa. Mas eu adoro massa. O João é o contrário. O João come muita massa. Eu gosto muito de massa. Por isso não vamos fazer... É o hidrato que eu mais gosto. 200 gramas de massa. Se não, temos que fazer tantas. Não, acho que 200 é na boa. Quanto é que nós temos aqui na receita? 200. Temos 200 gramas? Tem. Achas que 200 não é muito? Não. Ariana, já estás pronta? Vamos fazer... Quase, quase. Quase, quase. Ok. Pronto. Eu vou então aqui pesando. Equipa, temos que esperar uns pelos outros. Ok pá. Temos que... Temos que ir esperando. Ok. Vamos lá, então. Então, eu vou só medir aqui a massa. Deve ser isto. Ai, Jesus. Isso não é muito. Não, então é isso. Não metas mais que isso. Está mais muito a vez pesado. 110. Jesus. Não metas 200. Mete 150. Ok, 150. 150. Ó, pessoal, sabem aquela coisa de medir? Que é tipo uma coisa assim que tem uns buracos. Eu adorava ter isso. O que é isso? É umas cenas que medem e diz, por exemplo, massa para uma pessoa, massa para duas pessoas. E tu metes tipo a massa, assim num... É tipo uma coisa assim com uns buracos. Ai, temos que ter isso? Isso dá muito jeito. Pessoal, nós vamos usar isto de massa. Pronto, não sei se ajuda. Tá, é isso que a gente vai usar. O Pedro é dos que partem. Vais partir a massa? Não, eu não parto a massa. Ah, tá pronto. Tu partes? Não, a minha mãe costuma partir, eu costumo partir também. Eu não parto a massa. Mas o Pedro não parto. Ele mete-a e ele dá para... E deixa que ela vá... Eu acho que é assim que os italianos fazem. Por isso a massa não se deve partir. Segundo os italianos. É isso. Agora, não sei se vocês partem a massa ou não. Agora, eu acho que aqui está muita manteiga. Pronto, e lá vai ele que foi lá ele com as mãos buscar a manteiga. Sério. Pronto, assim está bom. Pronto, está bom. Ok. Ariana, diz aí cenas. Estás pronta? Podemos. Bora lá. 80 gramas por pessoa, mais ou menos. Pronto, nós metemos 150. Está ela por ela. Olha, ficou aqui uma coisa escondida, mas eu vou mostrar. O José Correia disse. Estou vocês a comer uma coisa toda chique e eu a comer a lasanha do Lidl. Olha que é muito boa. Muito boa, a do Lidl. Posso dizer que é a minha preferida. É a minha preferida também. É a minha lasanha preferida. Eu adoro. Adoro a lasanha do Lidl. É mesmo boa. Olhem, eu vou pôr a massa a cozer. Isto ainda não coiso. Por que é que isto não a liga hoje? Estou a perceber. Ele está ligado. Não faz bola. Ah, já está a deitar fogo. Já está. Pronto. Pessoal, nós fomos lentos na cozinha. A Ariana Pinto disse. Bora. Ok, já podemos avançar. Bora lá. Então. O que é que diz aqui é uma massa? Pronto. Bem, vamos lá avançar? Vamos lá. O que é que temos para fazer agora? Temos que fazer a massa e temos que fazer aquilo. Então. Em primeiro lugar é o bacon, não é o... Na frigideira coloco cogumelos e bacon. E agora vocês podem fazer uma coisa. Se vocês gostarem do bacon muito tostado, metam o bacon primeiro e depois metam os cogumelos. Eu, por norma, meto tudo junto. Isto é, eu meto os cogumelos e o bacon juntos para o bacon não ficar muito tostado. E não precisam de meter gordura nenhuma porque o bacon larga gordura. Sabias? Que inteligente. Não sabias? É muito inteligente. Tu não sabias, vês? Então. Vou pôr. Aqui tem 130 gramas. Nós na receita tínhamos 100. Por isso, não vou leitar 30 gramas fora. Vou usar as 30 também. Pronto. Exato. Não é por 30 gramas. 30 gramas. A Adriana diz. Eu prefiro a lasanha que o meu pai faz. O meu pai é cozinheiro. A lasanha que ele faz é a melhor. Pronto. Olha. Então, sabes o que temos que fazer? Temos que ir à tua casa comer lasanha. É a lasanha do teu pai. Pronto. Eu vou comer massa bolinhesa. Eu adoro massa bolinhesa. O Pedro... É sério. Eu não sei como é que o Pedro não gosta de massa bolinhesa. Eu tenho que explicar isto. Eu adoro. Eu já expliquei isto aqui no final. Adoro. Mas a massa bolinhesa é aquele tipo de comida que as mães sabem fazer muito bem. Então, por norma, os amigos... Isto é um caso de chunga. Mas isto é verdade. Mas os meus amigos de várias faixas etárias dizem. Ai, a minha mãe faz uma bolinhesa. Meu Deus. Então, é aquele prato que toda a gente me espeta quando vou à casa de alguém. Então, eu já nem suporto que alguém me diga. Ai, é uma bolinhesa. Olha, meu Deus. É verdade. É um bom bife. Aliás, acho que até foi o Guta que disse. Ai, é porque ainda não provaste a minha. Gente, é igual. Não interessa. A bolinhesa é toda igual. Não interessa. Ele não gosta. Não vou lá. Ele não gosta. E eu sou o time bolinhesa com carnes brancas. É muito melhor. Pessoal, bacon na fritadeira. Fritadeira, sertão. Frigideira. O que vocês quiserem chamar. E vou... Nós vamos usar aqui um... Uma lata de atum. Atum? Ai, atum. Cogumelos. Ai, atum. Mas se vocês tiverem cogumelos originais... Originais. Cogumelos originais. Porque estes não são originais. Vamos dizer cogumelos originais. Ele quer dizer cogumelos tipo ao natural. Ao natural. Laminados. Até podem ser não laminados. Mas podem cortar. Como é que se diz? Sei lá. Cogumelos frescos. Cogumelos frescos, é isso? Deve ser. Cogumelos frescos. Eu sou fã de bolinhesa. Há aqui muita gente fã de bolinhesa. A maioria é fã de bolinhesa. Eu, por acaso, adoro bolinhesa. É aquela comida que eu gosto. Mesmo, mesmo, mesmo. Deixa-me só reduzir aqui. Ok? Pronto, pessoal. Vou pôr a massa. Então, pronto. É isso. Eu agora, se calhar, posso mostrar. Podes. Eu agora vou pegar nisto. De vez em quando vou-vos mostrando. Olha, Maria Eleonora. Pausa-nos tudo. E aí? Olha, vou só baixar aqui. Ou não? Já temos isto, gente. Já temos isto, pessoal. Olha. Olhem só a categoria. Já temos isto arranjado. Porque a gente era uma vergonha. Nós dissemos que íamos ter isto arranjado. Eu acho que é pouca luz. Ah, está bom. Pronto. Resumindo. O que é que temos aqui já? Temos aqui a massa. E ali eu vou ligar o bacon. Pronto. Pronto. E vou pôr o bacon com os cogumelos. Ok, pessoal? Olha lá. Isto está a fazer um barulho. Está a fazer um... Se quer melhor ligar-vos ao estouro, não é? Ah, já está. Já não está nada. Vocês. Vejam só o stamina. Vejam só o stamina. É o brilho do bacon, não é? Não, é aquele coisa que está... Está a dar erro, pessoal. O forno não está a colaborar. Pronto. É isto que temos. Ok, já está. Pronto. Está aqui o bacon. E agora vou pôr também... Os cogumelos. Ok. Pronto. Queres que mostre então? Sim. Eu prefiro mostrar. Pronto, podes mostrar. Eu prefiro mostrar. Pessoal, vamos fazendo com calma. Está aqui. Isto agora é para tostar. Vou pôr mais um bocadinho. Vou pôr em sete. Ok. E está aqui. Estão a ver a massa? Não é preciso partir porque ela acaba sempre por descer. Hã? E não a partir. Tu és um chefe. Tá, tu és um chefe. Tu és um chefe da culinária, eu. Pronto. A massa já está. Ok. A massa já está e o bacon e o coisa já está. Por isso agora temos de esperar. Podes pôr ali. Isto agora é esperar, literalmente. Eu vou pôr só um bocadinho de cinco vagas. Ah, as cinco vagas. Porque as cinco vagas são icónicas nos nossos pratos. É tipo, icónico. Pingo doce. Patrocina-me nos minutos de cinco vagas, por favor. Acho que muita gente já comprou as cinco vagas à nossa pala. Também acho que sim. Partam a massa, Alexandre. Não, não. A gente não parta a massa. Nós não somos time partir a massa. Vai levar ovos e queijo. Vai, claro. Pronto. Isto agora vai torrar. Vai torrar. Tostar. Ai, Jesus. Oh, Pedro. Whatever. Não sei. Parece que a qualidade da câmera diminuiu. Sabes o que é que é? Eu acho que é destes fumos todos que está a deixar a câmera embaciada. Até vou pousar aqui a câmera outra vez. Acho que a câmera está embaciada agora. Se eu ligar um bocadinho o exaustor. É do fumo. Como nós estamos ali com o fumo, é ali o exaustor. Pronto. Isto vai fazer um bocado de barulho, mas acho que é melhor. É preferível. Pronto. Assim não fica com o fumo à frente da câmera e não desfoca. Pronto, pessoal. Acho que agora é aquela parte em que a massa está a fazer, o bacon e os cogumelos estão a fazer e a gente pode rezar um Pai Nosso para ver se isto vai a algum lado. Olha, mas Pedro, então explica lá. Temos a massa numa panela e temos aí os cogumelos e o bacon e assim, o que é que se faz? A seguir... Próximo passo. Próximo passo é deitar as... Temos que tirar a massa das natas. Ah, olha. É isso mesmo. Temos que tirar a massa da água e temos que envolver em natas. Ok. Sendo que nesta parte, quem não usa natas não mete as natas. Mete ovos. Vocês vão comer em direto? Claro. Claro. Claro, vamos experimentar. Se nos der o badagaio, dá-nos o badagaio em direto. A ideia é cozinhar e almoçar com vocês. Olha, vê aí como é que estão os pães. Estar a espreita. Ainda não toquei o alarme. Será que os pães estão bons? Ah, então vão ficar com muito bom aspecto. Estão? Estão. Achas que deva-se meter só em cima ou assim? Em cima o quê? Só torrar em cima. A que horas é que ia tocar o alarme? Não sei. Ah, ainda faltam 10 minutos. Mas que caralho não vai ser preciso 10 minutos, Pedro. Não? Não. Os pães estão... Estão porreirinhos. Estão a espreitar. Olha, eu acho mais 5 minutos. Olha cá, vê. Espera aí. Estão a espreitar. Mais 5 minutos, não? Ora, mostra aí ao pessoal. Deita-me de fumo. Deita-me de fumo. E depois isto tapa a lente da câmara. Eu tenho a baixar um pouquinho. Eu tenho a abrir aqui um bocadinho isto. Podes abrir. Vai para ali. Não, está na boa. Não chega para a câmara. Pronto, pessoal. Isto está assim. Cuidado com a câmara. Mas ainda não está, Pedro. Não, não, não. Ainda não está. Ainda não está. Bem, os próximos passos. Quem é que está aí a conseguir seguir os passos? Quem? Diga aí. Hã? Eu estou a tentar que o fumo não vá para aí para cima, pá. Mas é complicado. É difícil. Isto é difícil. Então, nós fazemos o esforço, olha. É possível. Estando na televisão, nos cooking shows, eles não mostram esta parte. Não, não mostram. É estar alguém lá em baixo, assim, tipo. Olha, então posso fazer isso, olha. Os heróis, olha, olha, olha. Nisso não vai correr bem. O pão está bom. O pão, o pão em mais 5 minutos e estás-me a fazer frio. O pão em mais 5 minutos, pessoal. Olha, o pão está quase pronto. Eu acho que ao meio-dia e meia tirámos. Portanto, assim, ao meio-dia e meia eu remexo um e beijo. Rita, um beijinho para ti, para a tua bebê. Para a tua ou para o teu bebê. O meu bebê, por isso deve ser um menino. Como é que ele se chama? Eu sou muito fã de comer italiana. Nós também. Nós também. Muito mesmo. Muito mesmo. Mas há uma cena engraçada que é, nós nunca fomos a Itália. É tipo, é uma falha. Nunca. Uma falha daqui a entrar à China. Aliás, nós até tínhamos planeado que 2021 seria o ano em que íamos a Itália. Mas não vai acontecer, não é? Este ano não vamos fazer nenhuma viagem. Não vamos a lado nenhum. Este ano não vamos fazer nenhuma viagem. A minha massa está atrasada. Ok, Rita. A gente tenta ganhar tempo deste lado. Não me preocupes. Eu, se calhar, vou ter que ficar batido. Uma falda. Cozinhamos para fora, mas não garantimos que não faça mal à tripa. Não garantimos nada. Mas cozinhamos para fora. Se quiserem. Não se esqueçam. Nós, quando fizemos o nosso Meat and Eat, que cada um de vocês tem que levar uma coisinha feita por vocês. E nós vamos levar comida feita por nós. E nós também vamos levar. Ah, pois. Mas o ticket de entrada é alguma coisa para comer. E não pode ser comprada no Pingo Doce nem no Pingo do Continente. Tem que ser feito por vocês. É mesmo. Uma especialidade da vossa casa, da vossa zona, da vossa terra. Alguma coisa. Olha, a Martinha está a dizer. Preparem-se nos vossos treinos em casa, pois acrobacias vos esperam. Porque é o seguinte. A Martinha participou no Lugar às Novas, no A11. E nós vamos fazer um vídeo com ela. Só que, Martinha, é o seguinte. Eu não tenho elasticidade nenhuma. Zero. Mas, zero. Tipo, eu pôr as pernas à chinês já me custa. Muito. Eu meto as pernas à chinês e fico tipo... Eu não tenho elasticidade nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Mas vai ser giro. Vai ser giro. Vai ser giro. Vai ser muito giro. Estamos muito ansiosos, por acaso. Ai, pá, aqui uma fumarada, pá. Que eu nem vos conto. Não, não nos esquecemos dos vegan. Nós temos aqui uma ideia. Ah, não, não, não nos esquecemos. Que hidratante fazemos. Sim. Ok? Nós já falamos sobre isso. Faz furo. Mas não é vegan. É só. Liguei assim um bocadinho mais para isso. Para o fumo ir. Devem estar a ouvir um bocado do exaustor. Mas é mesmo... Mas olhem, pessoal. Tem que ser. Porque está aqui mesmo muito... Muito fumarada. Ah, olha. Não sabia. O quê? Aprecê agora disse uma. Na maioria dos utensílios, para tirar a massa, o buraquinho que tem no cabo corresponde a uma dose. Será que eu tenho aqui algo? Ah, estou. Isto aqui é uma dose. Estás a brincar? Olha, não me digas. Isto é verdade. Estás a ver como a gente aprende muito? Ai, de certeza. Mas se chama que isto era para cair a água. Assim, pode servir as duas coisas. Porque assim, o buraco pede vários tamanhos. E podem ter feito a dose individual. Vocês estão sempre a ensinar-nos? Olha, se isso for verdade, que eu vou ver nas internets. Eu vou ver nas internets, isso é verdade. Tem mais uma coisa que aprendemos aqui. Mas eu confio em ti. Eu acho que é verdade. Faz sentido. Faz sentido. Este direito sou eu a tentar que o fumo não vá para além. É que é fácil fazer sentido. Olhem, eu acho que a massa já está. Sabem que a minha tia ensinou-me uma técnica da massa? Para ver se a massa está boa. Qual? É tirar a massa à parede. Não vais fazer isso aqui. Não vou fazer, não. Não vais fazer isso aqui. Mas eu achava muita piada. Quando era miúda, era tipo, vai lá tirar a massa à parede. Achava-me uma piada. Só que a massa, por norma, demora sete minutos a ser feita. Por isso, se calhar, já está. Acho que isto também já está. Olha, é mais um minuto e vou ver os pães. Vamos ver aqui. Bem, pessoal, isto não está a correr mal. Vamos ver se isto é a nível de aspecto. Vou desligar o alarme. Eu acho que vou desligar isto também, não? O Bacon, eu acho que ainda não está. Mais um minutinho, não? Olha, o Bacon, vamos deixar só mais um bocadinho. Olha, o bebê da Rita chama-se Frederico. Oi, Frederico. Oi. Tudo bem? É o Fred? Ou é o Fred ou é o Kiko? Se calhar é a pessoa mais nova que nos está a ver neste momento. É o Frederico. Se calhar. Se calhar. Se calhar é o Frederico. Desculpa, eu não tinha visto. Eu agora é que vi. O quê? Acho que a Rita já tinha dito o nome e eu ainda não tinha visto. É que eu sou um bocado pitósga, gente. Eu tenho que, tipo, meter assim... Ainda viste a vontade de fazer o embaciado. Isto tudo embaciado. É, mas nada a ver. Olha, vou espetar um destes palitos grandes no pão. Ok. O João está a espetar os pães que ele fez. Vamos lá a ver. O que é que achas? Pai, eu acho que se não estão, estão quase lá. É pá, dá respeto. Olha que bom. Não sei se conseguem ver. Mas... Eu deixava mais dois minutos só. Aqui tirava. Eu acho que vou tirar a água da massa. Acho que vou tirar a água da massa, João. Tira. Bem, pessoal, eu vou tirar... Podes ir mexendo ali. Posso. E falando com as pessoas ao mesmo tempo. Obrigado. Falo. Eu sou o Murritássica. Estou a mexer aqui nos... Com gomelos. Já agora não se preocupe que o Isaustor não está a fazer barulho praticamente. A sério? Sabem que nós temos a fazer aqui muitas definições no som. Para eliminar o máximo do ruído de fundo. É que o Isaustor está a fazer um barulho ainda um bocado... E estamos com as anelas abertas, João. E estamos com as anelas abertas. Olha o barulho para aqui e vai. E vou levar o olho. Por isso, olha, é bom perceber que ontem ficámos a estar toda a mexer neste do som e valeu a pena. Por que é que falta dizer que eu sou um... Porquê? Porquê, Afonso? És um embrião, porquê? Bem, pessoal. Já tirei a água da massa. Ok. E agora, o próximo passo, nós precisamos... Olha, desligamos isto. Podemos desligar, Pedro? Eu acho que isto já está bom. É. Onde é que se desliga este? Desliga aqui. Não é as notas primeiro? Não, não. Ok. Ora, deixa aí. Ok, gente. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Então, pessoal. Eu não sei se vocês estão muito... Desligues. Eles dizem que não ouvem quase o exorcior. Ah, ótimo. Eu não sei se vocês estão muito atrasados ou adiantados. Mas, agora, vamos juntar à massa. Isto é, a massa já está aqui sem a água. Vamos juntar o bacon e os cogumelos. Ok. Consiste que é o mais novo a assistir. Estamos a vermos de Itália. Eu acho que é o Frederico. Olha, temos aqui pessoas que estão a vermos de Itália. Então, olha, vamos ver se fazemos uma vergonha ou se fazemos alguma coisa de jeito. Sabe, eu devo ter sido italiano da vida porque eu falo muito com as mãos. Eu sou muito... Eu comunico muito com as mãos. Para segurar aí, que assim fazemos à vista das pessoas. Ah, Pedro, não faz achar. Eu faço. A Dormica comendo sempre. Está aqui a massa e a gente vai pôr... Ai, Jesus. É assim, cheira, cheira bem. Cheira, cheira. Isso. Bom. Acho que está a cheirar bem. Eu acho que está a cheirar muito bem. Epá, era mesmo fixe que o YouTube tivesse cheiro. Tipo, a gente pudesse... Ah, eu acho que um dia vai haver qualquer coisa... Alguma forma... Os computadores sejam programados para lançar cheiros. Tenho ali mais um bocadinho de cogumel. Aí tu aproveitas tudo. Ah, não quero pôr o lixo. Ok, tá. Ok. Temos aqui a massa e os cogumelos e o bacon. Posso tirar isto aqui ou isto não é preciso? Isto? O quê? Sertã? Sim. Podes tirar? A frigideira. Inês, cuidado com o spam. Oi. Oi. Mas tenham cuidado com o spam. Olá da Suíça. Oi, Suíça. Também nunca fomos à Suíça. Oi o mundo todo. Oi o mundo todo. Eu adoro tudo o que me trazem da Suíça. Tudo. Os chocolates. Os chocolates da Suíça são tão bons. Os da Bellas também são tão bons. Bem. Acho que a nível de quantidade está porreiro porque nós gostamos que a massa... Oi. Desculpem. Eu gosto que a massa não fique tipo muito sem... Sem bacon ou cogumelos. Então. Pronto. Então. Agora lá. Para quem está a seguir a receita. Nós pusemos a massa junta com... Cogumelos e bacon. E agora vai as natas. E agora vai as natas. Esta é aquela tal parte controversa... Que isto eu abra. Em que há muita gente que não... Queres que o abra isto? Sim. Há muita gente que não mete natas. Pessoal, spam é quando vocês repetem muito a mesma coisa. E mesmo para nós é complicado porque depois só vemos aquela mensagem e não conseguimos ver o que as outras pessoas estão a dizer. Isso é muito chato. Mas não conseguimos nada. Para nós não é porreiro. Por isso tentem mandar uma coisa e se passado um tempo nós não respondemos mandem outra vez passados uns tempos e nós tentamos... Sim. Não mandem sempre a mesma coisa e nós não gostamos disso. É sim. O Frederico tem três meses. Por isso ele é o mais novo. É o mais novo. É o bebé que era a coroa. É o bebé que era a coroa. Olha, a Salomé está em Espanha. Olha, vou tirar os peixes. A Juliana em Barcelona. Nós adoramos Barcelona. Pedro, acho que vou tirá-los. Desliga o forno. Pode desligar. Posso deixar assim com isso aberto. Barcelona foi o primeiro sentido que eu e o João viajamos juntos. Por isso nós adoramos Barcelona. É mesmo bonito. Foi a nossa primeira viagem juntos. Foi em Barcelona. Há nove anos. Para aí. Há muito tempo. Foi em 2012. Para aí. Mas Salomé, de onde é que és? De Espanha. Era Salomé, não era? Nós, de Espanha, só conheço Barcelona, só conheço Madrid. O quê? Salomé, de Tavanes. De onde é que és? De que parte de Espanha? Parte de Espanha. Eu só conheço Madrid, conheço Barcelona, conheço Vigo. O que é que conhecemos mais, Pedro? De Espanha? Não faço ideia. Acho que não conheço bem nada. Conheço Bilbao, não conheces? Eu conheço Bilbao, conheço a costa. Por exemplo, Benidorm e Alicante. Também fui a Benidorm em BRM, mas não me lembro. Eu adorava. Eu adorava. Eu passava muitas férias em Alicante. Adorava aquilo. Pronto, Pedro. O que é que vamos fazer agora? Bem, eu agora vou juntar as natas. Esta é tal parte controversa aqui da receita, porque há muita gente que não mete natas. Nós metemos. Nós pôs. Por isso. Nós gostamos. Mas não tens que pôr. Podes virar. Estou por aqui. Eu vou mexendo. Opa. Ok. Volta para aí. Mexe. Mexe. Remexe. Mexe. Ipapum. Podes pôr? Podes. Metem assim em doziados. Se calhar preciso tantas. Se calhar não meto mais. É. Eu não meto. Vou guardar. Olha, nós pusemos para aí metade. Metade. Vou guardar. Nós a nível de medidas que dissemos nos stories foi tudo ao calhas. Não, mas é assim. Era preciso um pacote para usar. Olha, se eu não meto para fazer erasmos em Bilbao. Já fui aí muitas vezes. Ah, eu nunca fui. Come-se muito bem. Nunca fui. Muito bem mesmo. Ok. Tá. Agora bem, já deitei as natas na massa. E agora é a parte em que metemos o queijo ralado. E os ovos? Epá, eu vou pôr um bocadinho de pimenta. Pode meter no fim no prato. Mete no fim. Mete no fim. Não, imagina. É isso que é assim de orégãos. Queres vai buscar? Vai buscar orégãos. Pronto, eu vou buscar orégãos e um pano. E um pano. O João vai buscar orégãos porque, epá, isto sem orégãos, valha-me Deus. A carbonara é com ovos. Exatamente. Aí está a controvérsia que é, há quem não usa natas e só usa ovos. Pessoal, cuidado com o spam. Parem comigo. Está bem? O João foi buscar orégãos. E eu estou aqui encher chouriços. Enquanto o João foi buscar orégãos. Que é para falar com vocês. Estou aqui a ver que o meu irmão tem uma semana. E aí, pronto. A Rosa ganhou. O irmão dela tem uma semana. É a pessoa mais nova a ver as direto. Acho que a Rosa tem, leva o prémio. Ou melhor, o irmão da Rosa. As natas têm de cozinhar. Mas sabes o que é que eu faço? Como isto ainda está quente. Porque, repara, está a sair muito fumo ainda. Eu deixo as natas aqui. Porque elas acabam por... Por aquecer. Percebes? É assim. Acabem de ser uma informação da produção tem que fazer uma coisa diferente. Tem que pegar numa colher, puxar aquilo para fora, mexer no que está o recheio dos pães. Porque senão a parte de baixo pode não ficar. Pessoal, quem está com os pães no forno, vocês têm que mexer o recheio e voltar a meter mais um bocado. Sim. Ok. Vou fazer isso. Vou voltar a ligar o pão. Senão eu repito. O João basicamente vai puxar os pães, vai mexer o recheio e vai voltar a metê-los outra vez. A produção ajuda sempre. A produção, graças a Deus, está-nos a ver. Enquanto está a cozinhar e vai nos ajudando. Mas olha, isto está com os hambúrgueres do Fidalgo, Joana. E pá, eu adoro hambúrgueres. Eu não me importava nada. Não me importava nada da comeira. Tiago Monteiro, para com isso. Para. É que se não, acontece-te uma coisa que é, não é o YouTube, mas eu também sou senhoria do YouTube. Sabes? Porque o spam é aquela coisa que nós não gostamos mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Temos que... Quem é que está aqui a cozinhar ainda os pães? Os pães, o João está a mexê-los. Eita, com muito bom aspecto aquilo. Está incrível. Bailha-me, Deus. Está mesmo com bom aspecto. Vocês abram o forno, mexam assim um bocadinho o queijo e voltem a meter dentro o forno. Agora vai mais 5 minutos. E eu devia estar aqui a mexer a carbonara e nunca mais me lembrei. Mas eu devia mexer, estão a ver a colher. Olha, está. Para a prova. Será que está bom? Está ótimo. É lá, que a gente vai se safar, caraças. Então. Está mesmo bom? E foi eu que fiz. Foi eu que fiz. Agora é a parte. Tem que metermos o queijo ralado. E para o queijo ralado quanto é que era? Era 50 gramas. Ok. Vou pôr um bocado a olho de queijo ralado. Está bem? Estou um bocado com gosto. Estás. Vou pôr. Supostamente são 50 gramas de queijo ralado. E eu vou pôr a olho. Então, botas o queijo ralado lá para dentro. Queres ir mexendo isto? Mexe, mexe, mexe. Mas mexe aí, aí perto. Não, aqui. Sim, aqui? Sim. Tem que aplicar de mexer com uma mão. Ok, Sara. Quando isto melhorar, a gente vai. Podes pôr? Olha, acho que hoje vocês vão ficar muito orgulhosos de nós na cozinha. Acho. Eu estou completamente chocado conosco. Eu achava que não nos íamos a falar tão bem. Achava mesmo. É assim, nós somos aquele tipo de pessoas que aprendeu a fazer... Tudo. Alguns pratos e depois espetamos sempre esses pratos às pessoas. Então, este é um deles, é a carbonara. A coisa recheada também é outro. Os hambúrgueres folhados, outro. Sim, eu nunca fiz isto eu. Era sempre tu ou a minha irmã. Não. A gente andava sempre a... Quem é que aí já... Olha, não achas que isto leva mais queijo? Queres pôr mais? Não, acho que leva. Então, metem mais isto, para não ficar. Pronto, é isso. Pronto. Pessoal, nós vemos depois que vai 50, 60 gramas de queijo. Se calhar 100, não sei. Eu acho que assim... Podemos para aí até... Não é suposto que isto está no lume para aquecer o queijo e derreter. Não, porque a massa ainda está muito quente. E eu não... Eu tiro do forno. Como a massa está muito quente, ela acaba por derreter. Ok. Percebes? Para olhar o fumo a sair. Isto já não está muito quente. Já posso segurar. Mas a massa... Pronto, eu vou buscar dois pratos. Mas está com muito bom aspecto. Assim, tentem pôr o bacon e os cogumelos, todos assim envolvidos na massa, para ficarem bom. Pessoal, nós estamos quase a terminar aqui deste lado. Não sei como é que vocês estão. Mas está aqui quase a terminar. E não vamos meter ovos? Eu meti a... Os ovos, nós podemos pôr... Há duas maneiras de fazer isto. É meteres o ovo em cima da massa, a gema, meteres a gema em cima aqui da massa, ou então meteres e envolveres ali. Como é que queres fazer? Não, acho que é mais simples meter logo ali. Claro, fica mais bonito se metermos... Ah, então pronto, fazemos assim. Vamos fazer a maneira bonita dos restaurantes. Vamos fazer a moda italiana. Deixa eu ver isto. Ok. Olha, os paizinhos, mais de três minutos e tiros. Está quase. Então, a gente agora vai tirar. Não sei se o pessoal está aí muito atrasado. Nós vamos... Já estamos a servir. Espera aí, não é que tu não mostras. Não põe-as muito... Para mim, pelo menos, não põe-as muito, muito. Eu não como muito. Aliás, eu, na verdade, eu gosto é de me encher de entradas. Vocês não estão a perceber. O João vai ser mais os pãezinhos. Eu, eu... E eu, se pudesse, a minha refeição era aos pães. Porque eu adoro aquilo. Mesmo? Olha, está muito bonito. Aí embaixo, produção, se alguém quiser carbonara, pode ir buscar. Sim. Sobrou carbonara, pessoal. Dá para ir para mais uma pessoa. Não põe-as. Não, deixa eu... Eu faço isso. Pronto. Produção aí embaixo. Se alguém quiser carbonara, podem vir cá buscar lá agora. Sim, que está quentinha. Está quentinha e alguém pode comer ainda. Mas assim, provavelmente já almoçaram. Sim. Muito provavelmente já almoçaram. Novamente, o pessoal já almoçou. Olha que bem. Ah, é sério. Espera aí. Agora. Já, já, já. Vamos mostrar o empratamento. Agora, supostamente, nos restaurantes, não sei se vocês já comeram carbonara nos restaurantes, mas a maior parte mete uma gema assim em cima, direitinha. E depois tu envolves tudo e aquilo fica tipo... Vamos tentar. Vamos lá ver se eu consigo. Olha, tens é que fazer um buraquinho aqui no meio. Tem que fazer um buraquinho, não é? Isso, este é o meu, não é? Uhum. Eu vou pôr aqui o prato para fazeis aqui para vocês verem. A ideia é pôr aqui... Fizemos aqui um furinho, estão a ver? Vamos lá ver se eu consigo. Estão a ver? Estão a ver? Fica ali, pousada. E agora... O temos... Orégãos. É pá, foda. Olha, está com um aspecto que eu nem vos digo. Gente, digam lá. Até o qual há mais. Se nós não estamos a arrasar... Está bom, está bom, não me metas mais. Digam lá. Digam lá. Olha que arraso de prato. Ah! Gente, eu estou muito contente. É assim, não dá para ver muito bem a qualidade, mas... Estão a perceber? Conseguem ver? Olha que fixe, estou muito orgulhoso. Estou muito orgulhoso. Ok, vamos repetir o mesmo processo para o teu prato. Vou pôr o meu prato aqui atrás. Ok. Segundo prato. Deixamos só fazer um... Isto assim. Perfecto. Olha que bem. Olha, estamos a conseguir, pessoal. Pessoal, está com um aspecto isto... Espetacular. Muito bom aspecto mesmo. Agora, Pedro, dá-me aqui um espaço para ir buscar os pães. Ok, espera aí. Os pães já estão prontos. Então, podes ir buscar. Os pãezinhos estavam no forno. Vão sair agora do forno. Quem é que está aí? Ariana, estamos muito atrasados. Muito adiantados. Como é que estamos? Se calhar meto aqui. Não pode ser. Vamos buscar os pãezinhos agora. Dá-me aí um pãe. Este é que vem buscar aqui. Vamos só fazer assim. Ok. Não metas para o chão. Ah, vai. Vão provar, vamos. Vamos provar. Vamos almoçar. Vamos almoçar, pessoal. Hoje nós não temos... Sim. Bia. Ok. Envolves-te depois um bocadinho com a massa só para... Chegou um talher. Um talher? Para quê? Essa colher aí. Só para empurrar aqui vocês também de trás. A pimenta. Também podemos pôr um bocadinho de pimenta. Espera aí. Onde? Aqui. Vou pôr um bocado de pimenta. Aqui. Posso pôr? Pode. Ok. Estão aqui já. Já posso pôr os alvos aqui na parte. Pronto. Meti a pimenta também. E categoria? Espera aí. Ora mostra. Mostra perto. Vou buscar-vos. Vejam só como é que ficou. Ai que bom aspecto, caraças. É lá. Olha a categoria de prato. Olha, eu estou tolo. Hã? Hã? Nós quanto queremos, gente. Caraças. Sabem o que é que é? É nós não fazermos as coisas com pressa. É fazermos as coisas com calma. E não estar aqui, tipo, preocupados. Nós estamos sempre com muita pressa. Às vezes com demasiadas coisas a acontecer. Nós no às onze é sempre uma correria de lá para o outro. Porque queremos cumprir o horário. Porque ao domingo vocês têm que ir almoçar. E nós aqui não vamos cozinhar. Olha. Se ficamos aqui uma hora é uma hora. Se ficamos duas é duas. Se ficamos três é três. Não importa. Olha que bem. Eu estou completamente impressionado. Eu estou impressionado connosco. Agora, eu queria que tirasse uma foto. Quero mostrar isto ao pessoal. Ok. E vou fazer um story em direto. Vou fazer um story em direto. Mas já nos dá a mostrar ali perto. Olha para isto. Vou mostrar. Tenho palavras. Ok. Posso ver? Posso fazer um story? Amigos, estamos em direto ainda. E reparem só na nossa carbonara. E no nosso pão recheado. Temos ali vários. Hã? Hã? Bom respeito. Já me for. Já está. E agora, queria só que tirasse uma foto. Tirasse uma foto da bonita. Ok. E depois vamos comer. Porque eu não sei se o pessoal aí já terminou de cozinhar. Ok. Vou tirar uma foto da bonita. Mas se calhar tiro isto daqui, não? Faço assim. Espera aí. Eu seguro. Segura. Gente, isto é... Estamos a fazer tudo em direto. Assim. Olha que bem. Está? Está. Agora o pãozinho. O pãozinho. Os pãezinhos recheados. Ok. E eu seguro. Eu seguro. Olha para isto. Olha para esta categoria. Olha-me para isto. Está. Está. Gente, já está. Já está. Pessoal, é só para mostrar que a gente fez mesmo alguma coisa de jeito. Para ficar o registro. Senão a gente come e depois só falamos. E nunca temos provas. Olha, o que é que temos para beber? O que é que temos para beber? Nada. Olha, temos Summer's Bee. Vou ver... É... Metes num copo. Metes num copo. Estão já os veres, Summer's Bee, pessoal. Pronto. É o que há aqui em cima. É o que há aqui em cima. Bem, eu não sei o que é que vocês acham, mas para mim isto foi um sucesso. A Carolina está a pisar e está a dizer, por favor, não apaguem este direto. Eu quero experimentar esta receita um dia. Este direto em específico nós vamos deixar aqui. Pelo menos 24 horas ele vai ficar e depois... Olha, não sabemos. Mas vamos deixá-lo só para... Para o pessoal também ver e se calhar vir da próxima vez. Entender o que é que nós vamos fazer. Mas eu já nem sei quanto tempo. Nós já estamos há uma hora e vinte aqui. Mas está-se bem. Estou a sentir pressão. Beijinhos de França, Raquel. Beijinhos, beijinhos, beijinhos. Ok, Pedro. Vem para usar o teu copito. Ok. Vamos almoçar? Vamos lá. Vamos almoçar? Vamos lá. Ok, se calhar... Não, não vou tirar o avental. Vou ficar com o avental. Eu vou ficar com o avental senão vou me sujar tudo. Ok, por isso. Amigos, bom almoço. Bom almoço. Mas vamos agora almoçar. Por isso nós não vamos parar. Vamos comer aqui à vossa frente. Ok, olha. Engraçado. Até na camionista. Quem? Oi, Liana. Tudo bem. Estás on the road? Cuidado. Prestas-os hoje na estrada. Cuidado, mulher. Rebenta a gema deste aqui à frente, para eles verem. Não, com as duas coisas para misturar tudo. Pronto. Agora vocês, como têm aqui a gema, a ideia é rebentarem a gema e misturarem tudo. Porque a massa ainda está... eu não consigo fazer aqui. Posso pôr mais um bocadinho de massa, se quiseres? Podes. Podes. Queres? Sim, acho que este é pouco, na verdade. Mais um bocadinho. Não muito. É isso. Está a abrir muito. Espera aí, espera aí. Pronto, é isto. Está ótimo. Pronto. Ela ficou toda mexidinha. Dá mais um jeitinho aí. Acho que está fixe. E agora podem deixar assim um bocadinho. Como a massa está quente, a gema coza um bocado. E fica assim. Pronto. Vamos fazer o mesmo à tua. Está com muito bom aspecto, Jorge. E a seguir, antes de comermos a carbonara, vamos experimentar os pãezinhos recheados. Vamos experimentar. Vamos experimentar os pãezinhos. Mas mexe-se a outubro, não é? Não, vamos experimentar os pãezinhos no meio. Olha, se tiverem, nós temos aqui... Nós temos tostinhas. Também é muito bom. Temos aqui a tostinha. Onde é que elas estão? Eu acho que já não temos aqui em cima, Pedro. Mas vamos com isto. O miolo do pão, nós, como pusemos ali, ele fica assim. Fica tipo tostinha. Ok, vamos lá. Vejam só isto. Ó. É pá, que bom. Olha, eu tenho aqui a minha. Mas pega o clher mesmo? Ah. Ok. Vamos aí? Tchim, tchim. Bom almoço. Hum. Pedro. Está muito bom. Muito, 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 muito bom. Olha, estou muito orgulhoso. Eu estou direto. Olha, eu estou... Estou mesmo orgulhoso, eu juro. Eu estou de suco para a minha vida. Pois não só isto. Está muito bem. Ó, Sara, a gente faz take away. A gente faz a maneira de chegar aí um pão. Temos um pão. Temos um a mais. Eu acho que vou ser malandro. E vou comer já esta casca. E depois o bom é que tu podes comer o pão todo. É isso. A ideia é comermos tudo. Nós depois cortamos com uma faca o pão. E como tem o recheio dentro, tiras os bocadinhos do pão que estão aqui e vais comendo. E nada desperdiça. Exatamente. É o bom deste... Aí tu vais já para a tampa. Está quente, caratas. Olha, eu vou sair ainda mais malandro. O que é que vais fazer? Hum! Olha, pessoal, vocês agora estão em direto a ver-nos a comer. Nós temos a almoçar à vossa frente. Vamos a almoçar. Olha, isto está mesmo bom. Olha, isto agora é o meu. Pronto, eu estou aqui agora a comer com o colher. Sério. Ai, que bom. E temos aqui mais dois. Tá, devemos rolar isto à produção. Vamos partilhar com a produção, claro. Está incrível. Acho que o Guta fez e disse que estava muito bom. O quê? A Naga, ela está a dizer. Está quente, caratas. Pois está. Muito bom. E se fizerem assim, em doses individuais, é porreiro que pôs um pãozinho à frente de cada pessoa e cada um tem o seu. Olha, isto está mesmo bom. Porque por normal, as pessoas fazem a broa. E, se forem como nós, nós atacamos a broa, todos, então está toda a gente a atacar a broa. Assim é que ela não tem a sua dose. O outro direto é na quinta-feira à noite, às 9h30. E é completamente diferente deste. Tem nada a ver com isto. E muito diferente do que nós costumamos fazer no canal. Aliás, o direto de quinta-feira vai ser uma coisa que nós nunca fizemos aqui. Que é, quer dizer, já fizemos, mas... É muito diferente deste tipo de vídeos. Porque acho que, não sei, a gente está mesmo a sentir a necessidade de... Estamos a precisar de falar com vocês também de uma maneira mais séria. Não ser só a brincadeira que nós estamos habituados, que nós gostamos muito, mas também queremos partilhar com vocês o nosso ponto de vista e a opinião sobre vários temas. E vamos começar esta quinta-feira. A Adriana está a fazer uma saladinha, mas está com o olho nos pães. Vou só abrir aqui a... A gema. A gema. É melhor para usar. É melhor. Dá mais jeito, dá mais jeito. Pronto, então agora vamos à carbonara, não é? Deixa-me só um pôr o meu ovo também cozer um bocadinho, a minha gema. Eu vou só cortar assim já um bocado. Para ser mais fácil de comer. Ok. Pronto. E eu já preparei a minha carbonara. Então, vamos lá. Eu vou comer um bocado a tua enquanto a minha gema está ali a coisar. E aí tenta apanhar um bocado tudo, tipo bacon, cogumelo. Apanhei um bocado nada. Hum! Está muito bom. O bacon está top. E a massa está no ponto. Está mesmo muito bom. Muito fixe. Muito bom. Está mesmo muito bom. Muito bom. Está mesmo bom. Curtiram? E aí, João? Boa. Feliz. Vocês tenham gostado do almoço. Olha, é muito bom o almoço. E quem quiser pode fazer à noite. Quem tenha ficado aí com o olho numa destas duas coisas, pode fazer à noite. Pessoal, nós agora não vamos continuar aqui a comer à frente deles. Não, vamos acabar com isso. Mas queria mesmo agradecer-vos a todos que estiveram aqui. Acho que foi um directo diferente e calmo e gostei mesmo de estar aqui com vocês. Gostei mesmo. Também gostei muito. Olha, a Adela está a perguntar. Porquê é que não vou comer para a mesa? Porque tínhamos que levar... Vocês não têm noção da quantidade de cabos que nós temos aqui? Isto parece... Eu vou mostrar. Olha, isto é uma loucura. Para vocês verem, nós não vamos para a mesa porque tínhamos que levar isto tudo... Tudo atrás de nós. É pá, e não dá. Não dá mesmo. Nós tentamos ao máximo não nos mexer muito. Porque até temos medo que isto vá abaixo. Olha, a bateria não foi abaixo. Foi não. Boa bateria. Boa bateria. Obrigado a todos vocês. Obrigado a nossa companhia. Vocês fazem-nos muita companhia também. Por isso, tenho mesmo a agradecer. E obrigado a todos. Eu sei que algumas pessoas aqui da minha família estão a ver. Por isso, olha, beijinho. Tem muita saudade de vocês. Da minha também. Da minha também. Obrigado mesmo a todos que estão aqui. É uma boa forma estarmos um bocadinho mais perto de todos. Obrigado. Obrigado a todos. Gosto de fazer isto aqui sem pressão. É muito melhor, não é? Estamos aqui há quanto tempo? Há uma hora e meia? Há uma hora e meia. Estamos aqui há uma hora e meia. Sem pressão. Sem pressão. Olha, gostei muito. Na próxima terça-feira estamos cá outra vez. Obrigado a todos vocês que estão aqui. Que nos viram a cozinhar. Que nos viram a preparar isto. Para a semana vamos fazer uma coisa mais saudável. Sim, sim, sim. À partida será uma pokéball. Em princípio. Mas temos que jogar. Mas se fizermos um pokéball também fazemos uma sobremesa. Para fazermos duas coisas. Porque nem toda a gente se calhar gosta daquilo. Mas obrigado por estarem aqui. Obrigado mesmo. Obrigado. E amanhã temos vídeo. Amanhã há vídeo novo. Temos vídeo ao meio-dia. Quinta às nove e trinta. Que é uma hora estranha aqui para nós. Estamos aqui em direto outra vez. Será que alguém vai aparecer? Vamos ver se algum de vocês aparece às nove e trinta. Nunca fizemos nada à noite. Por isso não sabemos se vocês podem aparecer ou não. Mas espero que sim. Espero que apareçam. Porque vai ser, para ir a vez que vamos falar sobre assuntos. Na quinta-feira. Um bocadinho mais sérios. Sempre a falar com vocês também. Sim. Por isso vai ser muito chido. Contamos com vocês. E sábado ao meio-dia. Por isso esta semana nós estamos aqui para vos fazer companhia. Sim. E já agora. Não se esqueçam de agora. Que nós estamos nas maloqueiras dos TikToks. Passem no nosso TikTok. Passem no nosso Instagram. É pá. Vão lá mostrar assim um apoiozinho. Que nós agradecemos. Que isto não é fácil. Sim, senhor. Mas olhem. Obrigado a todos. Obrigado. Olha. Podemos fazer uma coisa. Diz. Não, agora não. Pois o fazemos. Que é tipo. Dar assim um abraço. E pô. Isto ficar até me nele deste direto. Vamos pensar nisso. Então faz assim. Pronto. Pronto pessoal. Obrigado a todos. Obrigado. Vocês são incríveis. Muito obrigado a todos que estiveram aqui uma hora e tal connosco. Muito obrigado. Bom terça-feira. Um beijinho grande. Nada de tristezas. E vamos lá. Vamos lá gente. Muita energia nas canetas. A semana ainda agora está a começar. Temos muita coisa a fazer com vocês. Vai, vai. Vamos todos juntos. Nesta camioneta. Ânimo para cima. Ok? Vá pessoal. Um beijinho muito grande. Beijinhos grandes. Muito obrigado por estarem aqui. Nós estamos mesmo muito de vocês. Obrigado. E. Já sabes. Na dúvida. E tiramos. Tchau.